Olá, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer esse bandana babador. Eu vou ensinar a fazer esse molde aqui, ó. Ele é bem fácil de fazer. É passo a passo, bem rapidinho, pra fazer isso aqui não tem segredo. Vocês vão ver como é fácil de fazer. E eu, enquanto eu gravei o vídeo, eu fiz esses três aqui, pra você ver como é rápido pra fazer. Claro que eu filmei só um, mas eu aproveitei e cortei três e já fiz os três. Eu coloquei aqui um botãozinho tic-tac, mas aí você vai ter, é opcional, colocar velcro ou outro tipo de botão que você quiser pra prender. Você coloca duas cores que fica bonitinho, mas pode pôr uma cor só, né? Fácil, prático de fazer. Vocês vão gostar, bem rapidão mesmo. Então, vamos lá, vamos fazer esse babeiro aqui. O nome dele é Babeiro Bandana, tá? Ele é parecido com uma bandana. Então, bora lá! Então, vamos lá fazer o moldezinho do Bandana Babeiro, que ele é bem tranquilo de fazer. A gente vai precisar de um pedaço de papel na largura de 16 por 33. Na largura de 16 por 33, tá? Então, aqui tem 16 e aqui 36. Esse aqui eu vou pegar o teu caneta, que você não tá escrevendo muito bem, não. Deixa eu ver. Tá. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar no meio. Vamos dobrar no meio aqui pra gente achar o meio dela. Você fazendo esse moldezinho, tu vai ter sempre pra fazer. Quando quiser fazer, tu já tem guardado. Não vai precisar fazer mais daí, é bom isso? Então, a gente fez assim, ó. A gente dobrou no meio. Agora, a gente vai pegar a fita métrica ou a régua. Vou trabalhar com a fita aqui. E a gente vai do meio aqui, ó. Onde eu marquei, a gente vai achar 16. Então, aqui, ó, 16. Então, aqui desse meio aqui, dessa dobra aqui, deu 16, tá? 16. Então, dessa dobra ali, a gente vai achar agora o 3. Então, a gente vai vim daqui da dobra aqui, até aqui, a gente vai achar o 3. Achei o 3. Agora aqui, vamos achar o 7. O 7. Então, aqui é 3. Aqui é 7. 3. E agora aqui, a gente vai achar o 8. 8. Tá? E assim a gente vai. Agora aqui, a gente vai achar o... 8,5. 8,5. E daqui, a gente vai achar o 3, tá? No final aqui, vamos achar o 3. Ó, o 3. Depois, vocês vão ver que é bem fácil. Parece difícil, mas não é. Agora aqui, a gente vai achar... É lá pra cá. Vamos achar... 2,5. 2,5. Agora aqui, a gente já pode riscar, ó. Ó, a gente pode vir daqui da dobra, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Assim, ó. Vocês podem vir daqui, ó. Onde eu marquei, onde a gente achou... Da dobrinha aqui, onde a gente achou 16. Que da dobra aqui dá 16. A gente já pode vir passar pelo 3, passar pelo 7, passar pelo 8, passar pelo 8,5. Tá? E aqui, a gente... Do 3, a gente faz uma curvinha aqui, ó. Do 5 ao 3, a gente faz uma curvinha, ó. E ele leva até o 2. Faz uma curvinha também, ó. Leva até o 2,5. Então, a gente já fez um pouco aqui. Uma parte do... Vamos vir pro ADK agora. Então, aqui no final, aqui, ó. Você vai marcar... Acho que é 2 aqui, deixa eu ver. Né? Vamos marcar 2,5. Não, 2. E aqui do canto pra cá, marca 2, tá? E aqui, daqui, ó. Da dobra, bem certinho aqui, a gente vai marcar... 3, tá? Aqui é 3, né? Na verdade, aqui. É 3. Então, vamos marcar 3 aqui, bem na dobrinha, ó. Bem na dobrinha, marquei 3. E aqui, marquei 2. Agora, a gente pode vir de lá pra cá, ó. Fazer um... Fazer um risco. Não precisa ser perfeito. O risco que você fizer tá bom. Você só tem que ligar esse 2 no 3 aqui, ó. Ó. Ó, ligou o 2 no 3. E agora, aqui, a gente vai ligar também o 3 no 2,5, ó. A gente vem, ó. Diminar a caneta, melhor. Eu liguei o 2. Do 2, eu liguei no 3. Eu fiz uma curva leve. E aqui, do 3, eu liguei no 2. Aqui, aqui dá 16. Do meio aqui, você marca 3. Do meio, eu marquei 3. Vocês viram? Depois, eu marquei 7. Coloquei a fita, achei o 7 aqui. Foi um pouquinho mais à frente, achei o 8. Um pouquinho mais à frente, achei o 8,5. Aí, eu liguei. Né? Vocês viram. E daqui, ó. No final do papel, vocês marcam o 3. Que eu achei o 3 aqui. Daí, eu liguei o 8,5 ou o 3. E aqui, ó. Dessa lateral, que você acha o 2,5. Marchei o 2,5. Daí, eu liguei o 3 e o 2,5. E assim, a gente foi ligando. Então, ele fica assim, ó. Não tem segredo. E claro que ele tá dobrado, né? Aqui é a dobra do tecido. Aqui vai ser a dobra do tecido, que tu vai colocar ali dobradinho, né? Tecido dobrado. Fica a dobra aqui. Aí, você vai sair ele inteiro daí. Vou recortar agora pra vocês verem. E vou... E vamos cortar a beira, que é bem... Pense numa... Numa... Numa costurinha gostosa de fazer, bem tranquila de fazer. Eu vou cortar aqui, ó. Já vamos cortar o tecido, tá? Já vamos direto pro tecido pra gente fazer. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que eu deu pra entender, que a explicação foi boa. Gente, não precisa se preocupar se aqui ficou mais estreito. Pode ser até mais larguinha aqui, ó. Tá? Quando tu for fazer, tu vai ver. Que nem quando eu liguei o três, o dois, o três aqui, a dobra. Eu só vim assim, se ficar um pouquinho mais larguinha. Não precisa ser igual o meu. Vai ficar bom do mesmo jeito, tá? Depois, com o tempo, tu pode tirar. Você vai... Depois, pegar prática, você vai fazer tranquilo. Então, vamos cortar o tecido agora. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o nosso avalador bandana. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois pedaços de tecido, coloca o direito pra cima, que tá o lado avesso. Direito pra cima. Direito com direito, você coloca em cima assim, ó. Com o tecido aberto, dessa maneira. Você vai pegar o teu molde e vai colocar em cima aqui, ó. Do tecido. Você vai centralizar ele, deixar sobrar nas laterais, embaixo, em cima, aqui, ó. E vai riscar tudo aqui, ó. Risca, 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 risca. Né? Risca tudo aqui. Aí, riscou. Você vai virar ele assim, desse lado aqui. E vai continuar riscando. Continua. Onde tu parou aqui, risca tudo aqui em volta, aqui. E junta com essa parte daqui. Tá? Aí, ele vai ficar riscado, como tá aqui. Dá pra ver que tá riscadinho, né? Agora, a gente vai pegar o alfinete aqui, ó. E vamos alfinetar pra ele não sair do lugar, porque a gente vai costurar, ó. Coloca o alfinete aqui, outro aqui na ponta, aqui, ó. E outro nessa ponta de cá. Tá? Agora, a gente vai lá pra máquina. E vamos costurar em cima aqui, tá? A gente vai começar na lateral, aqui do ladinho, aqui. Vamos começar aqui do ladinho. Vou fazer um retrocesso e vamos vir costurando tudo aqui, ó. E quando chegar aqui, tu não encosta na costura, tu deixa uns três vidinhos pra gente desvirar. Porque a gente já deve fazer um pontinho invisível de acabamento. Então, vamos lá pra máquina agora. Então, vamos lá. Então, gente, agora a gente corta aqui. Vamos ficar aqui já na máquina mesmo, aqui, ó. Tirar os alfinetes aqui. Vocês viram que eu deixei uma aberturinha aqui, um pedacinho aqui sem costurar, ó. Que eu vou desvirar. Agora, a gente vai pegar uma tesoura que picotar assim. Se você não tiver tesoura assim, você vai ter que fazer picote daí. Vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou recortar aqui. E aí, ó. E aí, ó. Então, se você não tem aqui onde ficou aquela aberturinha aqui, ó. Eu cortei um pouquinho mais pra... Deixei um pouquinho mais de espaço que eu vou virar pra dentro pra fazer aquele ponto invisível, né? Se você não tem tesoura de picotar, você faz assim, ó. Faz com a ponta da tesoura. Porque se você fizer assim, vai ser melhor... É... Pra ficar bonitinho assim, mais redondinho, né? O babeiro. Então, agora, a gente vai desvirar. Vamos... Eu não vou... Tu pode arrematar a costura, né? Se der, se desvirar aqui. Mas eu não vou fazer isso. Tá? Pra ficar pra dentro, assim, ó. Ficou bem bonitinho. Vocês viram que quando eu cortei, eu deixei um pouquinho maior aqui, ó. Eu não cortei. Vim cortando aqui, dei um espaçozinho aqui. Então, eu coloquei pra dentro aqui, ó. Ficou bem bonitinho. Pegar uma agulha... Agulha bem fininha, ó. Bem pequenininha eu uso. Pra fazer ponto invisível. Pra não aparecer mesmo. E eu vou colocar aqui. Vou sair ali, ó. Já pra esconder meu nozinho. E vou... Daqui pra lá, ó. Vou colocar sempre na dobrinha aqui, ó. Coloco na dobrinha. Na mesma direção da agulha, eu coloco na outra dobrinha. Ó. Daí, não vai aparecer nosso ponto. Na mesma direção. Coloco. Com a agulha bem fininha, é uma maravilha. Ó. Na mesma direção da linha aqui, eu vou colocar do lado de cá. Vou por dentro da dobrinha e já puxo, ó. Na mesma direção da agulha aqui, eu vou botar aqui de volta, ó. E assim eu vou indo, ó. Quando puxa, não aparece. Na mesma direção da agulha aqui. Da linha, aliás. Desculpa, hein? Eu já tenho um vídeo mostrando ponto invisível, mas eu tô aqui mostrando porque... Já quem tá querendo fazer aí, de repente não viu o meu vídeo lá. Eu tenho um vídeo só ensinando a fazer ponto invisível, ó. Coloco bem por dentro da dobrinha ali, tu viu? Adobrindo o tecido, ó. E ela fica assim, ó. Totalmente invisível a costura, ó. Não aparece, ó. Agora, vamos de volta. Na mesma direção da linha. É que eu tô aqui mal ajeitada, minha máquina tá aqui atrapalhando a minha mão, ó. Na mesma direção aqui, ó. E a gente faz e volta. E vai indo. Tava terminando. E é isso, gente. O abril, ele... Só isso. Se você quiser... Se você não quiser fazer o ponto invisível, que nem eu tô fazendo aqui, você pode fazer uma costurinha ou pêsseponto. Em volta. Fazer o acabamento já. Fazer o nozinho, o acabamento, ó. Vem na pontinha. Gente, então, nós terminamos. Eu passei, tá? Eu passei. Pra ficar bonitinho, tem que passar. Depois que tu finaliza a costura, né? Daí, ele assenta, ó. Ele fica bonitinho. Eu coloquei um botãozinho de plástico aqui, ó. Tic-tac, né? Mas você pode colocar um velcro. Ou você pode colocar um botãozinho. É... A mão mesmo, né? Aquele caseadinho. Ou você pode comprar aquele de metal. Que é um ganchinho. Ele vem pronto. Você só costura a mão e encaixa ele aqui. Então, tem várias maneiras de você fazer aqui. Vira que rápido. Eu fiz os três ao mesmo tempo. Claro que eu filmei só um. Mas só pra vocês verem como é rápido pra fazer. E fácil. Não tem segredo. É bem tranquilo. Pra você ganhar um dinheirinho. Pra você presentear aí o filho, o neto, o sobrinho. Né? Então, era isso. Se gostaram, dão um joinha lá pra me ajudar. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Que vai ter mais novidade por aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.